O nome do bar já diz tudo. Estamos fazendo essa festa aí, todo o campeonato brasileiro, e agora nessa final também, né? O pessoal meio que fidelizou a casa. Aqui eles se sentem em casa. Aqui é a nossa casa, o bairro é Parque São Jorge, o bar ele mudou para São Jorge, a gente abraçou aqui, vai ficar aqui todos os jogos. A gente assistia já antes ali na Lagoa, só que o bar estava ficando, era muito pequeno para bastante torcida, nós procuramos um novo bar, encontramos o bar São Jorge, viemos conversar com o rapaz que ele liberou. Bar São Jorge, lotado para acompanhar a final do Mundial de Clubes. Momento esperado há muito tempo. É uma sessão única, cara. Não dá para explicar, a gente ficou muito sem dormir, sem comer, fica na ansiedade tremenda. É um momento único. E como toda grande decisão, Corinthians e Chelsea protagonizaram para essa galera muita emoção. Incentivo, gritos, cantorias. Aqui é como se todos estivessem no estádio. Aqui é bom porque a gente sente o calor da torcida longe, né? Do outro lado do mundo, né? Lá tem mais de 30 mil. Aqui está um número pequeno, mas aqui é Corinthians, o resto da vida. Aqui, ó, meu pai, direto de São Paulo, vem acompanhar o jogo aqui. A União faz essa torcida tão maravilhosa que é o Corinthians. A União faz a força. Lances de perigo, coração a mil. Nas defesas da Muralha Cássio, a vibração de um gol. Uma emoção que passa de pai para filho, que se renova a cada geração. O Corinthians transcende qualquer geração. Eu nasci em 77, no ano que o Corinthians saiu da fila, e foi aí que meu pai realmente me ensinou a ser corintiano. E hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer meu filho aqui para estar prestigiando o Corinthians jogar e ver esse título mundial com muita gente. E no momento do gol, festa. Festa que invadiu essa rua na frente do bar. Foi a primeira vez que o Corinthians conquistou o Mundial de Clubes no Japão. Em 2000, o time paulista também foi campeão mundial. Torneio organizado pela FIFA no Brasil. Campeão! Campeão mundial! Mundial! A gente vai em Bolívia!